A CIDADE FUTURO Então, para mim, a cidade do futuro talvez seja bastante mais tecnológica do que a quem é. A CIDADE FUTURO A primeira geração, que os computadores, essas coisas também. Portanto, acho que vai muito por aí, mesmo a nível das casas, por vezes mais as casas são tecnológicas, no nível deGoada Atrodomésticos e o que é que faz. Portanto, acho que é um bocadinho por aí a cidade do futuro.